O Fiscal Horach na Espanha está interrogado como acusado, ex-ministro e presidente do grupo OHL, o Sr. Viamir, de caso de fraude, corrupção e falsificação, malversação do PIT, com o OHL Ahase e o hospital são espaços na Espanha. É um projeto de 635 milhões de euros. O que é particular do caso aqui com a relação na Aruba? O grupo OHL Arellano, de maneira que já está conhecido para os internos do Pueblo, é uma coisa controversa na Aruba. No caso de Espanha, o OHL Asali é uma coisa mais alta na Aruba. Na Aruba, o OHL Arellano, é uma coisa mais alta na Aruba. No caso de Espanha, o presidente do governo e também o executivo do Departamento de Salud do governo da região em questão na Espanha, não tem um projeto para que o OHL ganha a base de razão técnica. Não obstante, é uma coisa mais alta na Aruba. Na verdade, é uma coisa mais alta na Aruba. Na Aruba, é uma coisa mais alta na Aruba. No caso de Espanha, onde a Aruba porca cruel para o OHL está com uma investigação em vista que o ex-conselheiro do Departamento de Salud, é uma coisa mais alta na Aruba, e a gente tem outro problema. Então, em 2016, ela decidiu deixar um trato com a fiscalia na Espanha e ela baixou a riba. Então, é uma coisa mais alta na Aruba para mudar a pontuação para que o OHL ganha a base de razão técnica. Diferente da Aruba, houve uma investigação na Espanha para trazer um investigador independente que concluiu que o BIT mais alto do OHL tem um sobrepreço, um sobrepreço muito alto, e um projeto com a estimada de 635 milhões de euros, e, finalmente, a base de BIT de OHL ganha a 778 milhões de euros, com cerca de 150 milhões de euros mais alta. Na Espanha, para o BIT, ele finalmente adorou o Colegio de Ingenieros com uma relação independente para concluir que a companhia Dragados, Tatezun, melhor com seu consorcio, qualificar para realizar o projeto, de acordo com esta imagem realística, e, agora, em dado caso, o projeto de hospital. Contrário na Aruba, no Hospital de Espanha, o OHL não realizou o projeto, o OHL ganha um caso de corte para sobrar. É que a minha ganha, apesar de que você vende mais alto, e o que eu não considero melhor para seu aspecto no técnico, tem diferentes companhias de qualificação grandes na Espanha para terminar esse projeto.